Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade ao nosso Tartarugas Ninja, episódio 3. Lembrando que se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Se quiserem fazer uma doação, nosso QR Code está aqui no lado direito, aponte a câmera do seu celular, digite o valor e faça uma doação para manter o canal gerando conteúdo. Então, bora lá, terceira fase. Esse é o tipo de fase que eu me lasco, viu? Fase onde tem movimentos, são várias nesse tipo de jogo, eu sempre me lasco, mano. E aí você começa a prestar atenção nos inimigos e esquece o resto, velho. É, tem um desafio que é terminar a fase sem tomar dano. Eu acho meio difícil, pra mim. Esse carinha, ele tinha acerto de muito longe, mano. Ó, deixa a remessa chave inglesa na cabeça, velho. Tomem nas pernitas. Ah, era dois embaixo, não fui. Agora são caras de moto. Da série nada é tão ruim que não possa piorar. A vida é bem boa. Embaixo. Não tenha dúvida. Ai, consegui pegar. Nossa. Consegui pegar meio que na cagada, viu? Porque... Eu acabei colocando pra cima ali e acabei pegando. Eu tava nas últimas da minha vida. Claro que eu posso dizer que o jogo tá fantástico, tá? Vocês não vão se arrepender se comprarem ou se jogarem que nem eu que tô jogando pela Game Pass, né? Baixei a versão que dá pra rodar direto do PC. Ou já testei em nuvem também, roda muito bem. E testei no videogame também. Então, são várias opções pra se jogar. Passei. Não precisava pegar porque eu tava com a vida cheia. E novamente um boss. Dessa vez um boss em movimento, né? Que é pior do que qualquer outro tipo de boss, né? O negócio já é bater o que der no começo. Porque depois não vai ter chance de bater. Não pode ficar muito longe deles. Mesmo tomando um pouco de dano. A questão que acontece, olha. Eles começam a jogar coisas em ti. Você começa a perder vida batendo ali, ó. É, aqui eu vou morrer uma. Não tem jeito, viu? Morri a primeira. Ó, abriu um novo movimento. Super voadora. Tá de três completado. Deu cinco minutinhos. Lembrando que a pessoa pode entrar durante o jogo pra jogar com você. Tipo, não precisa voltar lá no começo. A pessoa consegue entrar. Durante a tua partida. Novamente ele segue aquela ideia e vai abrindo, ó. As fases. Muito bacana. Eu achei muito legal isso aqui. Lembrando que se gostarem do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal. Deixem aquele likezinho. Façam um comentário. Se quiserem fazer uma doação pro canal. Nosso QR Code está aí do lado direito. Aponte a câmera do seu celular. Escaneie e doe pra ajudar o canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau.